Bom, tem circulado aí nesses últimos dias uma pesquisa que aconteceu, que mostrou que 80% dos desenvolvedores de software estão descontentes, não estão curtindo o seu trabalho. Teve vários youtubers aí que publicaram sobre esse assunto, só que a fonte disso é na verdade uma pesquisa do Stack Overflow. E que fora essa informação, que é interessante, tem várias outras muito legais. Então vamos analisar aqui juntos essa pesquisa, várias informações aí sobre salário, sobre quais linguagens o pessoal tá usando mais, quais ferramentas de IA os desenvolvedores estão utilizando no seu dia a dia. Enfim, vamos analisar mais em detalhes essa pesquisa e entender mais por que 80% dos desenvolvedores estão descontentes. Vamos falar sobre isso e outras coisas nesse vídeo. Beleza, então o Stack Overflow, todo ano eles fazem essa pesquisa. Essa aqui é a versão 2024 do Developer Survey, onde 65 mil desenvolvedores de 185 países participaram desse negócio aqui. A grande maioria dos Estados Unidos, mas também teve a Alemanha, Índia, Inglaterra e vários outros países. Inclusive o Brasil aqui com 2,3% das pessoas que participaram dessa pesquisa. E assim, quando a gente vem aqui em Developer Profile, no perfil dos desenvolvedores, a gente vê que a grande maioria das pessoas é formada, tem um Bachelor's Degree, 41% e 25% tem aí um Master's Degree, um mestrado. Mas uma das coisas interessantes que tem nessa sessão aqui é a idade dos entrevistados. Então a grande maioria tem entre 25 e 34 anos, que é onde eu me encaixo. E eu imagino que muitos de vocês também, com 36%. Mas agora trocando pra sessão de tecnologia, a gente consegue ver que a grande maioria das pessoas utiliza JavaScript pra programar. Seguido por HTML, depois Python, SQL e TypeScript. E até tem algumas coisas bem curiosas, né? A gente vê que, por exemplo, C++, que é uma linguagem super utilizada. Na verdade, apenas 23% dos desenvolvedores que responderam essa pesquisa a princípio, utilizam ela. E em questão de banco de dados, o PostgreSQL é o mais utilizado. Seguido pelo MySQL, SQLite e o Microsoft SQL Server. E depois o MongoDB. E quando a gente tá falando de plataformas de nuvem, a Amazon Web Services é a mais utilizada. Seguido pelo Microsoft Azure e o Google Cloud. E assim, isso aqui é meio óbvio, né? Eu pelo menos já esperava que seriam esses valores aqui. De que a grande maioria das pessoas utilizaria os recursos da Amazon. Apesar de que eu, particularmente, prefiro os do Google. Acho o recurso de nuvem do Google muito mais intuitivo. Muito mais point and click. Qualquer coisa que tu queira fazer ali, com alguns cliques tu faz o negócio. A Amazon é meio estranha a interface. Mas assim, na seção de IA e AI, tem algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, quantos desses desenvolvedores estão utilizando ferramentas de IA no processo de desenvolvimento? E 62% deles responderam que sim, estão utilizando essas ferramentas. No fundo, eu acho que até seria mais do que isso, né? Minha intuição diria que, sei lá, 90%, 80% das pessoas já estariam utilizando. Mas aqui na pesquisa mostra que, bom, 62% estão usando. E o pessoal tá bem otimista em relação a isso. 48% são favoráveis... E 23% são muito favoráveis. E poucas são as pessoas que são não favoráveis a esse negócio. Ao uso de IA pro desenvolvimento de software. E a grande maioria diz que utiliza IA pro aumento de produtividade. 81% responderam isso. Mas talvez essa pergunta aqui responde muitas das dúvidas que aparecem em alguns vídeos meus. Do quanto que os desenvolvedores de software realmente acreditam na IA. No que a IA está gerando. E bom, 40% disseram que confiam no negócio. 2% apenas disseram que tem uma grande confiança. E 26% dizem que confiam ou não confiam. Então a gente pode dizer que 43% se sentem confiáveis com o uso de IA. E 31% são céticos em relação a isso. Então mais da maioria dos desenvolvedores confiam no resultado da IA. E bom, e pra que esses desenvolvedores estão utilizando IA no seu dia a dia? A grande maioria é para escrever código mesmo. Não só pra tirar dúvidas, mas pra criação de código literalmente. Bom, e dentre as ferramentas de IA, qual que eles estão utilizando? 82% estão utilizando o próprio chat GPT. 41% utilizam o GitHub Copilot. E 23.9% utilizam o Google de MNI. Então dentro dessas ferramentas de IA, o chat GPT está dominando. Já era algo que a gente poderia imaginar. Mas sinceramente o Cloud com 8% eu achei que seria mais. Bom, mas assim, indo pra sessão agora de trabalho. Sobre qualquer modalidade que esse pessoal tá trabalhando. E quais são seus cargos, por exemplo. E também salários. Vamos ver o que eles responderam aqui. Bom, uma resposta interessante é como é que tá a modalidade de trabalho. Ser híbrido, presencial ou remoto. E bom, 42% estão trabalhando como híbrido. 38% como remoto. E 20% como presencial. Então isso é muito louco, né? Realmente a pandemia mudou completamente esse mercado de desenvolvimento de software. Em pouquíssimas pessoas trabalhando presencialmente. Mas assim, pra ser bem sincero. Eu imaginei que essa questão de híbrido e remoto seria um pouco diferente. Eu imaginei que o remoto seria mais do que o híbrido. Mas realmente o híbrido tá maior. As empresas estão forçando a galera a voltar pro escritório. E bom, em relação a salário. Tem algumas coisas bem interessantes. A média de maior salário das pessoas que responderam essa pesquisa. É do cargo de Senior Executive. Que estaria ganhando aí cerca de 127 mil dólares. Considerando todos os correspondentes. Mas se a gente troca aqui pros Estados Unidos, por exemplo. O salário já é bem maior. 225 mil dólares. Em comparação com a Alemanha. Bom, esse cargo não aparece aqui. Mas o maior salário seria de um Research. Com 82 mil dólares. Mas voltando aqui pra todos os correspondentes. A gente vê que realmente, né? O salário de Manager. E da galera com mais experiência em cargos de decisão. É quem tá ganhando mais nisso daqui. E quando a gente desce a lista aqui. A gente vê que, por exemplo, um Data Engineer. Tá tirando 76 mil dólares em média. E um cientista de dados, um Data Scientist. Ou alguém que trabalha com Machine Learning. Tá tirando 73 mil dólares. E aqui embaixo aparece a galera de Front End. Tirando 48 mil dólares. Então realmente não tá muito boa a situação pro pessoal de Front End. Isso gera algo que muita gente tava comentando aí nesses últimos anos. E eu acho que essa pesquisa só comprova isso. De que desenvolvimento de site. Ou de interfaces. É quem tá ganhando menos nesse mercado de desenvolvimento de software. Bom, e esse gráfico aqui é bem interessante. Ele relaciona qual que é a média de salário por ano. Em relação aos anos de experiência. Pra vários tipos de linguagem. Então a princípio a linguagem aqui que tá pagando mais. É a Erlang. Com 96 mil dólares. Depois a gente vê o Clojure. E o Clojure é uma das linguagens mais utilizadas no Nubank, por exemplo. Os caras até tinham, sei lá, contratado. Criador do Clojure. Alguma coisa assim. Python, por exemplo, aparece aqui. Então tu não precisa de tantos anos de experiência. Pra tá ganhando aí 67 mil dólares. Junto também com JavaScript. E várias outras linguagens populares aí. Mas assim. Aqui na seção de Professional Developers. Nessa segmentação aqui da galera realmente profissional que respondeu a essa pesquisa. Tem algumas coisas bem interessantes. Então por exemplo aqui. Quanto tempo que um desenvolvedor profissional gasta procurando por soluções. Pra resolver um determinado problema. 37,9%. A maioria aqui. Respondeu que demora de 30 a 60 minutos por dia. Procurando soluções pra algum problema. E bom. Quando esses profissionais precisam de ajuda. Onde é que eles buscam informações? A grande maioria, 54,9%. Disseram que eles buscam em sistemas de pesquisas tradicionais. O famoso Google. Só que bom. A pergunta que tava todo mundo comentando nesses últimos dias. A questão de que 80% dos desenvolvedores de software não estão felizes no seu trabalho. É essa daqui. O quão satisfeito você está no seu trabalho atual. E apenas 20% responderam que estão contentes. 47,7% disseram que estão complacentes. Que estão só aceitando o trabalho. E 32,1% disseram que não estão felizes. Então se você é um desenvolvedor de software. Estou trabalhando na área de tecnologia. E não está feliz. Bom. 80% das pessoas estão na mesma situação. Mas assim. Sei lá. Estavam comentando sobre esse assunto aqui no Reddit. Abriram aqui um post no BRDev. Na comunidade do Reddit. De desenvolvedores brasileiros. E a primeira resposta que foi. Na moralzinha. Tem alguma profissão que está contente? O que é realmente verdade. Sei lá. Seja como for. Seja desenvolvedora ou não. Poucas são realmente as pessoas que estão contentes com o seu trabalho. Só que eu acho que nessa questão de tecnologia. Eu pelo menos tenho a minha opinião. De por que eu acho que essa galera não está gostando tanto do trabalho. E não é nada tão absurdo assim. É uma coisa meio óbvia. Assim. A gente vem aqui na parte de trabalho. Aqui. Volta aqui na pesquisa. A gente volta aqui na questão dos salários. É. Realmente. Para mim é isso que pega. Não que necessariamente o pessoal esteja ganhando pouco. Porque sei lá. O mercado está regulando isso aqui. Esses valores aqui. É o salário médio das pessoas. Seja como for. É quanto o mercado está pagando. Por essas profissões. Mas o que eu acho que talvez se pegue um pouco. É essas profissões que ganham mais. Que normalmente são os cargos de gerência. De diretoria. Como manager. Ou senior executive. Por exemplo. Que é o pessoal responsável por liderar pessoas. São os líderes dos times. E é quem normalmente toma as decisões. E decide as coisas. Só que existe um fenômeno. Não sei se eu vou conseguir me fazer entender aqui. Mas que para ocupar esses cargos. As pessoas têm uma certa característica. Que não necessariamente é natural do mercado de tecnologia. Normalmente nesses cargos de gerente. De diretoria. Enfim. As pessoas que ocupam esses cargos. São pessoas extrovertidas. E até em muitos casos. São pessoas que beiram a loucura. São aquelas pessoas que não são loucas o suficiente. Para não terem conseguido chegar nesse patamar. Mas que são loucas o suficiente. Para estarem nesse cargo. Que tem aquela extroversão. Aquela característica. De conseguir falar as coisas que pensa. E se comunicar muito bem. São de fato pessoas inteligentes. Mas que é completamente o oposto. Da grande maioria das pessoas do mercado de tecnologia. Que normalmente são. Sei lá. Pessoas introvertidas. Que só estão ali querendo fazer o seu código. São pessoas obviamente inteligentes para cacete. Mas que normalmente. Estatisticamente. Não possuem essa característica. Então muitos desses cargos. De diretoria. Nessas grandes empresas. Acabam sendo ocupados por pessoas. Que não necessariamente. São do lado técnico. Mas que acabaram chegando nessa posição. Por terem esse grau de loucura. Que dá uma vantagem para elas. E não tem nenhum problema nisso. Sei lá. Quanto o mercado está pagando. Então não é que isso esteja errado. Ou certo. Enfim. É só a natureza das coisas. Só que muito provavelmente. Um desenvolvedor de software. Que chega sei lá. Numa posição por exemplo. De estar logo aqui no topo. Mas percebe que não tem o perfil. Para chegar no nível superior. E de que muitas vezes. Vai estar lidando com pessoas. Que estão nesses cargos. Que não possuem um grau técnico. Para entender realmente. A tecnologia das coisas. Talvez isso. É o que gera insatisfação. E faça com que esses 80% de desenvolvedores. Estejam descontentes. Sei lá. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas qual que é a sua opinião? Coloca aqui nos comentários. O que você acha sobre esse assunto. Qual que será o motivo. Para 80% dos desenvolvedores. Estarem descontentes com o seu trabalho. Valeu. Valeu.